Música Estamos de volta, hoje nós vamos mostrar como que se corta, espeta e se assa uma picanha aqui no fogo de chão. Música Aqui eu tenho três peças de picanha, mais ou menos de 1,3 kg a 1,5 kg. E vocês podem observar que nós temos aqui uma picanha com uma boa coloração, um bom grau de marmoreio e uma gordura externa bem interessante. Como eu falei no vídeo anterior, isso é muito importante, o marmoreio e essa gordura externa, é que vai fazer com que o nosso churrasco fique suculento e macio. E agora eu vou mostrar como que se corta a picanha. Nós cortamos mais ou menos 8 cm de espessura, para fazer, lembrando que isso aqui é a picanha para espeto, a famosa picanha de bola. Para você fazer na sua casa com um baby leaf, você tem que cortar mais ou menos uns 2,5 cm. Então com uma faca bem afiada, nós vamos pegar esse movimento aqui, que daí com uma faca bem afiada, nós vamos fazer aqui o nosso corte realmente cirúrgico na nossa picanha. Veja como é que ficou aqui a nossa picanha, espetacular. Música Bom, agora eu vou mostrar como é que nós espetamos a picanha. Sempre você pega a parte da gordura que é maior na parte superior do espeto. Pega o espeto, você pega nessa posição e vai quase até furar a peça. E aí você, com a mão, você entorta ela para ela ficar redondinha e força no espeto. Você com certeza não vai conseguir fazer a primeira vez, porque isso aqui depende de muita técnica ou de muita experiência. Mas no meu caso, são 28 anos olhando e espetando carne e preparando churrasco. Então, você faz dessa maneira e você força. E com certeza você vai fazer um espeto maravilhoso. E está pronto o nosso espeto aqui para salgar e levar para o fogo e fazer o nosso churrasco. Música Vamos deixar a essa distância do fogo por mais ou menos uns 5 minutos a 7 minutos, até ela dar a primeira selada e depois nós vamos atrasar ela um pouco para ela acabar de assar. Aqui está a nossa picanha, demorou aí na faixa de 12 minutos, 15 minutos. Nós já podemos fatiar ela. Vamos ver como é que ela ficou, ela deve estar... Música Lembrando que existem várias maneiras de se preparar a picanha. O que eu demonstrei é o jeito que nós fazemos aqui no fogo de chão. E para o próximo programa, eu vou demonstrar para vocês como é que nós preparamos a famosa costela fogo de chão. Até a próxima. Música 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 Música